Você aí de casa já sabe que os egípcios antigos estavam muito à frente do seu tempo, principalmente se você é um fã aqui da Fatos Desconhecidos. O povo do faraó já tinha um conhecimento avançado em matemática e foi também um responsável por construções colossais, como as pirâmides do Egito e a Grande Esfinge de Gizé. E caso você não saiba, foi uma civilização extremamente avançada na medicina, tão avançada que muitas práticas continuam ainda sendo utilizadas por médicos até hoje. Por isso, especialmente para você, eu vou contar mais sobre a excepcional medicina egípcia e como esse conhecimento ajudou a nação a se tornar um grande rei. Meu nome é Maurício Santos e se gosta desse tipo de conteúdo, já dá um clique no like e se prepare, porque hoje o assunto está incrível. Então, vamos lá! Temos que começar ressaltando que, mesmo a medicina do Egito sendo muito mais avançada que outros países da época, fato é que eles ainda não tinham conhecimento o suficiente para entender e medicar várias doenças. E assim como em outras sociedades desse período, a religião e a medicina acabavam se misturando. As enfermidades tinham causas espirituais e muitas vezes o tratamento era um misto de rituais com cuidados médicos. Porém, como você aí de casa já sabe, e se não sabe eu te conto agora, os egípcios também eram mestres na escrita. Os tratamentos clínicos foram anotados e seus resultados ficaram registrados para comparações futuras. Isso, embora pareça algo bem simples e até óbvio de se fazer, foi extremamente importante para a evolução da medicina daquele povo. Se pegarmos, por exemplo, os europeus da Idade Média, uma coisa que choca os historiadores é a incrível repetição de métodos ineficazes durante séculos. Os egípcios, por sinal, eram amantes do conhecimento. Foram eles que construíram a famosa Biblioteca de Alexandria, uma das maiores e mais importantes de toda a história, que, infelizmente, foi queimada no ano de 48 d.C. Os historiadores acreditam que a perda da biblioteca, que podia conter cerca de 700 mil volumes de escritos antigos, levou consigo uma infinidade de conhecimento histórico, incluindo mais detalhes de como era a medicina no Egito. No entanto, muitos textos de épocas passadas acabaram sobrevivendo. O papiro egípcio Ebers, por exemplo, é o mais antigo do mundo sobre medicina. Foi escrito por volta do ano de 1500 a.C., ou seja, há mais de 3 mil anos. E como você pode ter imaginado, o texto não é um dos mais precisos, mas nos mostra como o povo do faraó já tinha um conhecimento sobre o corpo bem mais avançado que a maioria das sociedades da época. Esse pessoal já entendia mais ou menos como funcionava o coração humano e sabia que o ar que é inspirado vai para os pulmões. A descrição do sistema respiratório que consta no papiro de Ebers é, inclusive, muito precisa. Estranhamente, os escritos também mostram um interesse peculiar no ânus humano, algo que os especialistas não sabem explicar muito bem o porquê. O papiro contém ainda várias magias, especialmente pensadas para doenças que não podiam ser explicadas no período. Enfermidades que, nos dias de hoje, provavelmente seriam resolvidas por meio cirúrgio. Os egípcios não faziam cirurgias muito invasivas e complexas. Afinal, era uma época em que não havia anestesia. Então, imagina alguém abrir o seu corpo enquanto você está acordado e mexer nele. Muito doloroso, né? Impossível, alguns diriam. Porém, pequenas cirurgias eram realizadas corriqueiramente pelos médicos, principalmente as ortopédicas. Os profissionais de saúde primeiro analisavam se a doença ou o machucado podia ser tratado. Caso o diagnóstico fosse algo que pudesse ser curado, era comum haver algum tipo de intervenção cirúrgica menor, imediatamente. É claro que, dependendo do nível de complexidade da cirurgia, algumas pessoas eram chamadas para manter o paciente sem se mover. Afinal, como eu já disse, não existiam anestesias na época. Então, você pode imaginar como esses processos não eram nada carinhosos. De qualquer maneira, era muito comum que esses doutores mexessem dentro do corpo dos doentes e também dos machucados. As práticas mais frequentes eram colocar os ossos de volta no lugar. No caso daqueles que tiveram alguma fratura, abrir um pouquinho mais o corpo de um paciente para tentar limpar algum tipo de infecção, costurar feridas e até mesmo cirurgias para tentar recuperar dentes podres. Esse último item, por sinal, é um calcanhar de Aquiles. Na história da medicina do Egito, acontece que a alimentação da população já não ajudava muito a se ter dentes saudáveis, aumentando assim o desafio para os médicos. Era normal que restos de areia e pedra acabassem se misturando com a comida nas máquinas de trituramento de farinha e outros alimentos. Esses fragmentos acabavam danificando os dentes da população. Os arqueólogos ressaltam como a dentição dos egípcios não era nada boa. E para piorar, segundo o papiro de Ebers e outras fontes, as técnicas para se cuidar da boca não eram nada saudáveis. Caso você estivesse sentindo dor de dente, o indicado era que você esfregasse uma mistura de cebola, cominho, que é uma erva usada como tempero, e acredite, até incenso em pó. Como a gente pode imaginar, isso não melhorava nada a vida difícil da boca das pessoas no Egito Antigo. Ironicamente, esse povo que já conseguia realizar cirurgias pouco invasivas, raramente retirava os dentes. Se você não sabe, em algumas situações é importante extrair o dente de alguém, principalmente em caso de infecção, que pode levar à morte. Por algum motivo desconhecido, esse não era um processo comum, e é por isso que a odontologia egípcia não era uma das melhores. Agora, felizmente para um cidadão comandado pelo faraó, a parte boa era que os cuidados médicos eram públicos, algo que já já eu vou falar com mais detalhes. Esse serviço era relativamente eficiente. As escavações em sítios arqueológicos na região do Antigo Império encontraram uma série de instrumentos de cirurgia, alguns usados até hoje, como pinças e tesouras. Outro item famoso que os egípcios criaram e que é utilizado atualmente são talas e gessos para a imobilização de partes que tiveram os ossos quebrados. Outras coisas foram achadas. Objetos fabricados especialmente para os cuidados médicos, criados com o metal recém-descoberto pela sociedade do Egito. Esse povo já usava até mesmo próteses feitas de madeira e pele para pessoas que tinham perdido alguns membros. Esses produtos foram facilmente localizados porque estavam em lugares especiais, como hospitais públicos, por exemplo. Qualquer cidadão daquele país, menos os escravos, tinha o direito de ter assistência médica. Grande parte desses profissionais trabalhava para o governo. Outra coisa que o Egito antigo mostrava ser um pouco mais progressista é o fato das mulheres também atuarem na medicina. No mundo moderno, a primeira médica que se tem conhecimento, no Ocidente pelo menos, e também formada, foi Elizabeth Blackwell, e isso em 1849. Enquanto isso, registros da participação feminina nessa profissão datam de mais de 2.500 anos antes de Cristo. A mais conhecida delas é Meritipta, que viveu há cerca de 2.700 anos antes de Cristo. Ela é considerada a primeira médica da história e, aparentemente, era muito bem colocada na hierarquia dos profissionais de saúde e da sociedade, cuidando até mesmo do faraó, caso fosse necessário. Recentemente, novos estudos indicaram que Meritipta pode não ter existido, pelo menos não da maneira que se acredita. Ela teria existido, porém, seria mais uma espécie de curandeira do que realmente uma profissional da medicina. Algo que você aí de casa já deve ter imaginado é que os egípcios contavam com uma fonte muito importante para esses estudos clínicos. Afinal, estamos falando do povo que inventou um dos processos mais sofisticados de mumificação. Não é mesmo? Entretanto, a relevância das múmias é menor do que a gente imagina. Acontece que os egípcios eram muito crentes em relação à vida após a morte. O processo de mumificação era um rito religioso, feito por sacerdotes que, geralmente, não se misturavam com médicos. Mas é claro que isso dava uma certa vantagem na hora de se conhecer o corpo humano. A dissecação também era realizada normalmente, ao contrário dos povos orientais que consideravam a prática um pecado por muito tempo. Além dos estudos de cadáveres e análises de tratamentos, algo que eu citei aqui no começo desse vídeo, outros fatores também contribuíram para a medicina egípcia ser muito evoluída. Eles eram avançados em farmacologia, ou seja, no uso e desenvolvimento de remédios. As pomadas para queimaduras feitas de ervas eram muito eficientes. Outros materiais da natureza eram usados, com resposta muito positiva para tratar o quê? Doenças como a gripe comum. Você pode até ter achado que tudo aquilo que eu mostrei hoje sobre a medicina do Egito Antigo é mais parecido com um bom curso básico de primeiros socorros. Embora isso possa parecer um pouco verdade, afinal, muitos tratamentos eram feitos para coisas relativamente bem simples, como cortes, ossos quebrados e queimaduras, vale lembrar que esses pequenos incidentes e doenças eram mortais há muitos anos. Um corte mal cuidado poderia levar a uma infecção irreversível. Em outros lugares do mundo, na mesma época, ter uma perna ou um braço quebrado poderia significar a amputação do mesmo. Então, acredite em mim, era bem melhor ser um doente no Egito do que em outro qualquer lugar do mundo. Naquele momento, por hoje, é isso. Agora, conta aqui pra gente nos comentários quais dessas técnicas egípcias você gostaria de evitar. Muitas, na verdade, não é? Fala aqui se quer ver mais a história do Egito Antigo. Tema que eu gosto muito de falar e com certeza nossa audiência também ama ouvir. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Tchau!